Nós conversamos com o Reginaldo Pires, ele é o gerente da Comigo, para falarmos de vários assuntos, dentre eles a Assembleia Tradicional realizada pela Cooperativa. Também falamos sobre a finalização da safra, que para a região de Ataí foi excelente. E daquilo que se tornou a expectativa para os agricultores nesta semana, a votação do Código Florestal, que mais uma vez foi adiada. Reginaldo, vamos começar falando do Código Florestal. Era para ter sido votado, foi mais uma vez adiado. Como é que fica esse momento para o produtor rural? Momento de muita apreensão. O setor inteiro estava aguardando que essa votação ocorresse no dia 6, ontem, terça-feira, e infelizmente foi adiado para hoje. Novamente, nós estamos sabendo que essa votação não acontecerá hoje. Adiada novamente, para os próximos 15 dias, segundo as informações, será colocada novamente para a votação. Estava bastante equilibrado, o Código está temperado tanto para o setor do agronegócio, quanto para as questões ambientais no Brasil. E essas discussões não deveriam estar mais afloradas na forma que estão. Há uma manifestação muito grande em Brasília, sobretudo pelas ONGs que estão provocando isso aí, ONGs, essas organizações internacionais, que interferem de forma radical aqui no Brasil, coisas que eles não conseguiram, não tiveram competência para fazer em outros países. A exemplo do continente europeu, nos seus 46 países, eles mantêm de preservação apenas 0,3% das florestas nativas preservadas. O restante são florestas plantadas. Aqui no Brasil nós temos 69% das áreas das florestas nativas preservadas. O país tem esse potencial. Isso está preservado no novo quadro florestal, nessa proposta de aprovação. Nós temos hoje 114 milhões de hectares hoje à disposição de parques ambientais e tem 109 milhões de hectares hoje de áreas à disposição dos índios, áreas indígenas. Isso tudo está preservado no novo quadro florestal. A polêmica está ocorrendo em função das áreas que foram plantadas de 98 para cá, que não há necessidade do produtor reflorestar, visto que nós temos um potencial enorme hoje de desenvolvimento. O país tem 399 milhões de hectares hoje de terras agricultáveis. É importante a população saber que desses 399 milhões de hectares que tem hoje no país de áreas agricultáveis, nós estamos cultivando apenas 70 milhões de hectares dessas áreas. 151 milhões hoje cultivadas com grãos e o restante com as demais culturas. Isso é muito pouco. As pessoas hoje acham que às vezes, e acreditam, infelizmente nisso, que o Brasil é o maior produtor de grãos. Nós ficamos bem atrás dos Estados Unidos, que produz mais de 600 milhões de toneladas de grãos. Nós ficamos atrás da China, que produz mais de 540 milhões de toneladas de grãos. Nós batendo todos os rectos, atinge apenas 160 milhões de toneladas de grãos, com o potencial que nós temos, que país nenhum no mundo não tem. Isso sem mexer nas questões de floresta, sem derrubar uma árvore. O país tem condição nos próximos 5, 6 anos aí, de dobrar a sua produção na ordem de 320, 350 milhões de hectares, utilizando apenas 50% das áreas hoje que estão destinadas à pecuária, que são de 220 milhões de hectares. Se a gente fizer a utilização de 50% dessas áreas, reverter para as áreas de grão, nós teríamos uma área cultivada aí na ordem de 180 milhões de hectares, sem derrubar uma árvore e prejudicar o meio ambiente. Porque o maior preservador nesse processo aí é o próprio produtor rural, que é o maior ambientalista. Nesse momento nós poderíamos dizer que tem instituições, que tem políticos, querendo tirar proveito desta situação? Ah, não tenho dúvida. Infelizmente a bancada ruralista, que tem direito a voto lá, cada deputado federal tem apenas o direito de um voto. E nós temos uma bancada ruralista muito pequena para defender o setor hoje. Em detrimento, são 540 e tantos deputados. E a bancada ruralista no Brasil é muito pequena. Nós temos poucos nomes que defendem o setor. A exemplo do Ronaldo Caiado, o Leandro Villela, Leonardo Villela e outros aí que defendem o nosso setor, principalmente aqui de Goiás, que é um dos grandes produtores de grãos desse país. Mas as discussões não deveriam estar afloradas da forma que está, visto tantas audiências que já foram feitas para isso. Então não houve aprovação ontem, não vai ocorrer hoje, e vamos torcer para os próximos 15 dias realmente haver uma conscientização, porque o que equilibra o negócio, ontem mesmo o Jornal Nacional noticiou, o agronegócio ficou acima de todos os outros setores. Enquanto o país está crescendo 2,3, 2,4, o agronegócio dá resultado de 3,7 de crescimento. É o que equilibra a balança comercial, é o que gera emprego e dividendo para manter o país em desenvolvimento. E a população mundial está cada vez mais crescente. Hoje são 7 bilhões de pessoas no planeta. Há uma explosão populacional no mundo inteiro, aumento de consumo e outros países já estão saturados, não tem mais condição de expansão da sua agricultura. Nós aqui no Brasil, como comentei agora há pouco, nós temos condição tanto de haver o crescimento vertical, como crescimento horizontal em novas áreas e crescimento também de produção em cima das mesmas áreas. Há desenvolvimento em pesquisa aí que se pode nos próximos 5, 6 anos atingir até 80 sacos por hectare aqui no Brasil com tecnologia e mais melhoria, sobretudo, na qualidade das sementes utilizadas pelo produtor. Falando um pouco de coisas boas, safra de verão 2011-12 praticamente finalizada, que números teríamos que nós podemos falar desta safra? A nível nacional, infelizmente, o Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul, o Paraná, aferiu média aí na hora de 43, 44 sacas por hectare. Infelizmente, a região sul do país foi extremamente atingida pela seca. No nosso caso específico aqui, teve reunião semana passada do IBGE, junto com os técnicos da região, lá no Banco do Brasil, e aferiu média de 58 sacas. Isso dá uma tranquilidade, uma rentabilidade muito boa para o produtor rural. O clima não estava temeroso, a rede armazenadora, os produtores rurais, estava temeroso em função da falta de chuva que ocorreu no mês de novembro. Essa chuva viesse durante a colheita, no final de janeiro e fevereiro, início de fevereiro. Isso não ocorreu, o clima favoreceu, choveu à noite para a cultura da safrinha, que é amplamente desenvolvida aqui na nossa região, e hoje nós temos praticamente 140 mil hectares já plantados com milho aqui na região de Jataí, e essa média de 58 sacas. O preço favoreceu, infelizmente, com a perca que houve internamente aqui no Paraná, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, e também na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, favoreceu os nossos preços aqui. O produtor está comercializando a soja aí, fez contrato na hora de 42, 43, 44, até 46 reais, e agora, hoje, a soja se encontra com preço de 45 reais. E, em função das percas a nível mundial, nós chegamos a realizar, tanto a cooperativa quanto outras empresas do segmento, contrato de garantia de preço, esta semana mesmo, na hora de 45 reais, para o produtor entregar em 28 de 2 de 2013, aferindo, novamente, um resultado de rentabilidade para o produtor excelente, pois os insumos também estão acompanhando a média de preço, tanto do fertilizante quanto do químico, não houve uma alteração significativa. Mantendo nesses patamares de preço do grão e dos insumos que estão, o produtor preserva a sua margem, a sua rentabilidade, o seu ganho, e tem condição de continuar investindo no seu segmento, lá em tecnologia, e aumentando cada vez mais a sua produção. E é comigo, vai realizar a sua assembleia, aquela tradicional, que é um encontro em Jatai, que é a pré-assembleia. Exatamente. No dia 18, nós estaremos apresentando, a diretoria executiva está vindo a Jatai, dia 18 vai dar no domingo, nós optamos por fazer essa data, exatamente, porque nós sabemos que o produtor trabalha 10, 12 horas, a semana toda, mas escolhemos o domingo, para que ele possa ter mais condições de estar participando dessa assembleia, que é o momento mais importante da cooperativa, é quando a gente tem condição de prestar conta para o associado, para o dono da casa. Então, a diretoria executiva da Comigo vem, junto com o nosso contador, o Zé Batista, fazer essa apresentação para os associados, onde demonstra todas as ações ocorridas em 2011, onde a cooperativa investiu, o que ela fez, qual foi a melhoria na prestação de serviço para o associado e, sobretudo, qual é a rentabilidade, que, por sinal, é a melhor dos últimos 10 anos aí, que nós teremos para apresentar para toda a nossa sociedade, que são os cooperados da Comigo. O crescimento constante, ano a ano, isso demonstra uma administração e a confiança do cooperado para com a cooperativa. Sim, o produtor tem acreditado na diretoria da cooperativa, a cooperativa tem tomado medidas significativas para estar dentro do mercado. Nós, em termos regional, temos uma expressão, Fabélia, mas a nível nacional e a nível mundial, no segmento que nós atuamos, nós somos uma formiguinha. Então, é importante o produtor rural associado assimilar a importância do cooperativismo, assimilar a importância que a Comigo tem para ele e para a região em termos econômicos, em termos tecnológicos, para que ele continue na atividade. E os associados da Comigo têm feito isso muito bem, têm tido uma participação maciça, entregando a sua produção, operando com a cooperativa e fazendo com que a Comigo continue tendo esse crescimento.